Eu quero que pelo menos uma vez na vida a minha vontade seja obedecida. Olha aqui, eu não vou deixar você acabar com a minha vida não, você tá me ouvindo? Quem tá acabando com a minha vida, com a nossa vida, é você, você não vê, Bárbara. Pô, meu, eu errei me juntando a você, eu errei muito porque você é um verme mesmo. Por isso que esse menino nasceu assim, ó, troncho desse jeito. Porque ele tem teu sangue, teu sangue de barata.